É engraçado, porque eu sou faixa preta na minha vida em lançamento e um monte de coisa, em negócios, posso me considerar faixa preta, mas em jiu-jitsu eu sou o quê? Eu voltei a ser faixa branca. Muitos de vocês são faixa branca nesse negócio, apesar de serem médicos, advogados, promotores, juízes, professores, mães, pais, donos de negócios, vocês são faixa preta na vida de vocês. Ninguém chega aqui se não é faixa preta em alguma outra coisa, não. Mas agora vocês estão aqui, agora vocês são faixa branca. E nesse mundo, vamos dar um pouco de linguagem, o que é ser uma faixa branca? Você ainda não fez um 6 em 7, ainda. No caso, para você ter uma ideia, um 6 em 7 eu acho que eu chamo de faixa marrom. Marrom é a antes da preta. Você fez um 6 em 7, você ainda não é faixa preta. Faixa preta, ele já faz 2 milhões por ano. Agora, a grande sacada é o seguinte, para você chegar no seu processo, tanto do 0 ao 6 em 7, da branca para marrom ou da marrom para preta, eu vou precisar treinar vocês. Então a primeira coisa que é muito importante é a sua lista. O que é a lista? É aquela audiência que resolveu se cadastrar, te deu um contato, ou na forma de e-mail ou WhatsApp, para que você se relacione com elas. Você vai precisar de uma lista. Uma vez que você tem uma lista, você vai precisar de um lançamento. É, se você não tem lista, você não faz lançamento. Você precisa construir, nem que seja uma lista pequena. E depois que você tem um lançamento, isso vai parecer controverso para algumas pessoas, você vai precisar de um produto. Eu posso ter um lançamento e não ter um produto? Posso. Lançamento de semente. A gente aprende isso na UFL. Eu posso ter um produto e não ter um lançamento? Também pode, mas você não vai ganhar dinheiro nenhum, não vai ter cliente. Então eu priorizo você aprender a fazer lista, primeiro, depois você aprender a fazer lançamento, e depois com lista, lançamento e cliente, você focar no produto. e depois você faz esse ciclo de novo. Então esse é o ciclo.